O criminoso, que não teve identidade divulgada, foi morto com vários disparos de arma de fogo. Ele estava dentro do carro que recém havia roubado a cerca de 3 quilômetros do local da abordagem policial. A área foi isolada para os trabalhos do Instituto Geral de Perícias. Um veículo Corsa foi roubado por um elemento, em princípio, que estava armado. Esse alerta foi dado, então, nas redes aqui do 11º Batalhão. E ali nas proximidades mesmo havia um ponto base, um ponto fixo, com duas motocicletas, que visualizaram esse veículo, então, deslocando em alta velocidade. Com as informações preliminares, teria sido anunciado no rádio da Brigada Militar que teria ocorrido um roubo, um roubo de um veículo, e que esse assaltante estaria portando uma arma de fogo. Foram aproximadamente 3 quilômetros de perseguição até este ponto, do bairro Jardim Itu, onde o criminoso perdeu o controle do veículo. De acordo com os policiais militares, a guarnição deu uma ordem de parada para o motorista, que não respeitou, e ainda tocou o carro para cima de um dos PMs. Ele tentou realmente matar o policial. Ele tocou, deu a ré em alta velocidade para atropelar o policial e tentar fugir. Isso só ele não conseguiu, porque o veículo acabou caindo num buraco, onde ele ficou atolado ali e ele fez menção de usar aquela arma, que, para a infelicidade dele, era uma arma, uma réplica. E o policial acabou efetuando os disparos, putativamente, a fim de salvaguardar a sua integridade física. O assaltante foi morto com pelo menos 11 tiros. A arma que estava com ele foi encontrada no banco do carona. A polícia confirmou que se tratava de um simulacro. Nós, do Departamento de Homicídios, iremos apurar esse caso com toda a técnica, toda a parcialidade, imparcialidade que o caso exige. E, ao final, a gente vai esclarecer as circunstâncias, se houve excesso, se não houve excesso, se essa morte foi praticada ou não, em um contexto de legítima defesa, em alguma excludente de licitude. E, bom, ao término disso, isso vai ser relatado e estará consubstanciado no inquérito policial. Quem dá o nível de letalidade de uma abordagem é o próprio abordado. Se o indivíduo aqui tivesse obedecido a ordem do policial, descido do veículo, ele teria, agora, ele estaria preso e sendo conduzido para a delegacia.